Galera, beleza? Estão de acordo? Tudo bem com vocês? Dessa vez... Dessa vez, mais um vídeo no canal Risse e Olhe Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez vai ser duas notícias da hora. Deixa um gostei aí pra ajudar no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E clique no sininho pra não perder vídeo nosso, fechou? É o seguinte, galera. A primeira notícia, galera, é um jogo grátis no Xbox One. E esse jogo, galera, é o The Carling Origins. Esse jogo, galera, foi o primeiro que lançou... Foi o primeiro jogo que ocorreu na modinha do Battle Royale. E depois, esse jogo foi esquecido. E foi cancelado esse game. Mas depois, a empresa foi e reativou o game novamente. Já agora, ele vai estar de graça pra todos. É um jogo free-to-play no Xbox One. Agora, não tem custo nenhum. Só pegar e baixar e jogar. Ele vai estar na lista de jogos free-to-play daí. Esse game. Fechou? É o The Carling Origins. Beleza, galera? Bora aproveitar. É um joguinho daorinho aí. Gratizão aí. Bora aproveitar. Fechou? Estão junto. Outra notícia, galera. Está relacionado a PlayerUnknown's Battlegrounds. O famoso PUBG. Você lembra, galera, que estava tendo os rumores e especulações que o PUBG ia pro PlayStation 4? Então, é isso, galera. Esses rumores se confirmaram. Se conquistaram. Porque a PUBG Corporation, ela anunciou oficialmente, que anunciou até a data que vai ser lançado o game. E o jogo vai sim pro PlayStation 4. Já é confirmado oficialmente. E essa data, galera, é dia 12 de dezembro de 2018. Que vai lançar esse game no PlayStation 4. Eu já estava esperando. Já esperava por isso mesmo. Por causa desse tanto de especulações e rumores. Que estava circulando na internet. E ainda teve um evento na i3 de 2018 também. Estava jogando PUBG no PlayStation 4 Pro. Está na cara, velho. Está na cara. É bom assim porque a maioria dos pessoal está comprando no Xbox só pra jogar o PUBG. Mas agora que vai estar no PlayStation 4, aí fica bem mais da hora o game. E vai ter mais pessoas jogando aí. Tanto faz no PC, como no PlayStation 4, como no Xbox One. É sensacional. Sensacional isso. Lançar esse game no PlayStation 4. Isso que eu estou falando agora, galera, é oficial. Não é rumor, nem especulação, nem vazamento. Fechou? É oficial mesmo. Que a PUBG Corporation, ela entrou com um parceirinho com a Sony. E agora vai ter esse game também no PlayStation 4. Fechou? É bom pra nós, gamers. Que nós... É que agora que essa modinha pegou, Battle Royale. E agora todos os jogos Battle Royale, vai estar em todas as plataformas. O primeiro jogo que começou isso foi o Fortnite. Depois que o Fortnite pegou sucesso no PC. Depois eles colocaram no Xbox One. Colocaram no PlayStation 4. E colocaram no Nintendo Switch. E agora, galera, é a vez do PUBG. Ele lançou no Xbox One e no PC. E agora... E agora a notícia é dessa vez que... Vai estar no PlayStation 4 também. Fechou? E esse, galera? Isso aí é muito bom isso aí. Porque vem várias pessoas jogando. Não vai parar mais. Até os usuários aqui, que tem PlayStation 4, estão até ansiosos de esperar pra poder lançar, pra comprar o game. Até já está em pré-venda, galera. Esse game, na PlayStation Store, já está em pré-venda, esse game. Só pegar e comprar. E esperar o lançamento e baixar e jogar. Fechou? Quando eu tiver o dinheiro, eu também pretendo comprar ele no PlayStation 4. Fechou? Então é isso, galera. Essa é uma notícia sensacional para os amantes de PlayStation 4. Deixa um gostei aí pra ajudar no canal. Compartilha com seus amigos. Clique no sininho pra não perder vídeos novos. E... Se inscreva no meu canal de vlogs com a Nodgames. Que é muito importante. Pra me ajudar. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Se eu não estou assistindo o vídeo agora, porque eu estou meio ocupado aqui. Hoje eu resolvi um negócio de computador. Mas... Mas eu vou... Tô apoiando vocês, galera. Não se inscreve, não. Fechou? Não se inscreve, não. Que eu vou ajudar. Aos poucos eu ajudo vocês. Assiste seus vídeos. Deixe o like nos seus vídeos. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.